Música Integrar alunos e professores, promovendo o diálogo e a pesquisa. Esse foi o objetivo do segundo seminário do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, da Unicamp, realizado no mês de agosto. O objetivo maior desse seminário é possibilitar uma troca de experiência entre os docentes, entre os alunos e principalmente no momento em que estamos recebendo os calouros para o Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena. É um espaço que a gente acha necessário, tanto para legitimar as pesquisas que a gente vem fazendo, tanto para aprendizado do próprio, como a gente produz um evento científico. O programa tem uma proposta bem interdisciplinar, a gente tem pesquisadores aí fazendo pesquisas em diversas abordagens. Então ele também serve para a gente poder conhecer quais pesquisas estão sendo desenvolvidas, promover uma integração maior mesmo, conhecer os grupos de pesquisa liderados pelos professores daqui. Além de mesas temáticas, debate e exposição de pôsteres, o evento contou com a apresentação Posso Dançar Pra Você? que surpreendeu as pessoas que passavam pelo Hospital de Clínicas da Unicamp. Quando elas perguntam para o público, posso dançar pra você, é uma forma de, vamos trocar generosamente, dar permissão para eu estar aqui, vocês que são as pessoas que ocupam esse espaço diariamente. Então a gente quer dividir esse espaço com você, não como elite, não como uma pessoa super especial, mas como uma pessoa realmente, como artista, na mesma frequência que todo mundo aqui. Eu acho muito importante compartilhar o processo de cada grupo. Então a gente vai tentar levar um pouco a nossa experiência, a Holly como diretora, nós como bailarinos, dentro do trabalho, contando um pouco como que foi o processo e como que é estar hoje na rua apresentando, né? E aí é interessante porque a gente pode, de repente, contribuir com alguma pesquisa e também aprender com as outras pessoas que vão se colocar e perguntar. Porque a gente acredita que o trabalho está sempre em processo, sempre em desenvolvimento. Então as trocas são sempre muito bem-vindas.